Sertão Encarnado, uma exposição literária itinerante aqui na Fundação Cultural Carlos do Monte Andrade. E para contar um pouco para a gente sobre ela, Ana Cristina Azevedo, arte educadora na Fundação Cultural. Ana, conta um pouco para a gente dessa exposição. Então, a exposição literária itinerante faz parte do projeto Biblioteca Minha. E a intenção a cada mês é trazer um autor para falar um pouco sobre sua vida e obra. Neste mês, a gente recebe Sertão Encarnado, que vem falando da vida e obra dos escritores Afonso Arinos, Euclides da Cunha, Guimarães Rosa e também do Graciliano Ramos. Sempre com a temática do Sertão. E onde vai permear essa vida em relação ao sofrimento, à busca e os banners. Além de conter parte das obras, vai ter também imagens de gravuristas muito famosas e desenhistas, como Persilal, Arlindo Daiber e outros. É uma exposição que vai automaticamente estar inserindo o público, seja visitante livre ou grupos escolares, na temática onde o Sertão é visto de vários ângulos por vários autores. Faço convite a todos para virem ver essa exposição. Ela já está aberta ao público no horário de 8 às 18, de segunda a sexta, aos finais de semana de 8 às 16 horas. Lembrando que visitas mediadas também serão feitas, caso queiram fazer contato via telefone no 3835 2102 ou também via e-mail. Música 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 Essa exposição é mais uma parceria com a Biblioteca Luiz de Bessa, de Belo Horizonte. Venha prestigiar!